Oi grupo, meu nome é Bia e hoje é quinta-feira, dia de peneira no Ginga E eu vou ajudar com a peneira, eu tô muito feliz que eu tava com muita saudade das meninas E hoje finalmente eu vou matar essa saudade E também tava com saudade de gravar vlog pra vocês, que eu sei que vocês gostam bastante quando eu trago vlog com as meninas aqui pro canal Então hoje eu vou matar essas duas saudades Minha mãe falou oi mãe A mãe falou oi Mas então, eu tô muito feliz Já tô chegando no campo Não vou treinar hoje Mas vou rever as meninas Vou gravar pra vocês Igual eu já falei o que eu vou fazer, né? E é isso Acompanha aí, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos Que nos outros vídeos eu esqueci de pedir Mas se inscrevam no canal, tem uma playlist com todos os vídeos de treino se vocês quiserem assistir Aqui no canal mesmo E deixem seu like se vocês gostarem E é isso, bora ver como vai ser a avaliação Também se você nunca participou de uma peneira Esse vídeo é uma boa oportunidade pra você ver mais ou menos como que funciona E é isso Bora lá Aqui embaixo tem esse papel aqui Que é holográfico e arame Porque eu vou fazer uma fantasia pra uma festa que a gente vai comemorar Se vocês quiserem, eu acho que vou postar foto depois no Instagram Então é isso, vejam lá Chegamos aqui no campo Meu Deus Daqui a pouco eu vou trocar de roupa Comida de atleta Comida de atleta também não Comemos E agora vamos para o campo Quer aparecer mãe? Ela não quer aparecer Mas é isso, comemos e agora vamos para o campo Come demais Ainda bem Enxerguei duas meninas já Vou mostrar pra vocês Elas são dançarinas Dá pra ver? Oi meninas Que saudade Muito bom Oi gente Eu acho que a luz está aqui agora sim Tchau, tchau Sei que ela está pra vir A minha amiga Estrela está pôndo na radeira Oi gente Ai que saudade Meu Deus Quanto tempo Olha isso aqui, galera Fala o vídeo Olá Boa tarde Os telespectadores da Bianca E eu? Estamos chegando no campo Galera Chegamos Dá oi Fala que a gente chegou no campo A gente já chegou no campo, mano Partiu Galerinha Nossa, ficou muito bonita a luz Juro Vou tirar uma foto Você posta depois Não Não, fica olhando pra lá assim Olha a nossa, moça No campo Dá oi Joga E o pessoal que veio fazer a peneira Está do outro lado do campo Que tem arquibancada Não sei se dá pra mostrar Dá pra ver? Dá pra ver É isso Aí é lá o pessoal que está lá Tem gente ali também É, tem bastante gente E depois eu vou mostrar pra vocês O que dá pra mostrar É isso Quer falar alguma coisa, Bia? Eu? É Nós vai gravar TikTok agora, gente A gente sempre fala que vai gravar TikTok Nunca grava Dessa vez a gente vai Porque eu estou aqui, diga? É isso Chegou gente Que estranho, tem gente hoje no creme É, vem Vem cá, vem cá Ui É, você fica falando Não, essa menina Eu não tiro o celular da mão E aí eu boto enquete Bota, grava Uma vez Muito obrigada pelo boné novo Viu, Dani? Você tá com o caneta aí, Bia? Trouxe Oi, ois Oi Oi, que bom Tchau, rapaziada Deixa eu dar oi Também Eu sou carente Oi, gente Tomem água Ai, tá bom que saudade Mentirosa, velho Oi, Duda Dá oi pro vlog Tem gente que vídeo fofo que eu vi Muito boa live Muito boa live Eu não é parecido vídeo, cara E agora eu vou ajudar a pegar o... Menina, olha Você já fala os bagulhos de se inscrever? Fala, gente Tchau, gente Gente, se inscreva no canal Deixa o like Compartilha E ativa o sininho de notificação Já é quase um youtuber Já é quase um youtuber E agora, galera A gente vai recolher os dados das pessoas Trocai de roupa Roupa de ajudante agora E a gente vai instruir o pessoal pra fazer a paneira Eu vou me trocar junto com o povo, tá? Porque... É, e o pessoal tá ali atrás Vamos lá, então... E é isso Tchau, tchau Até por enquanto Obrigada Agora eu tô aqui Já eu vi a temperatura da paneira Isso É muito legal, né? Ver as meninas correndo no solo Sim E a gente aqui é bem sentada Bem plena É, aqui, ó Daqui a pouco vem mais uma Ó, Evelyn Paraíba Ah, paraíba tá treinando Nossa, que massa A Arlene e Bianca Oxe, é a nascimento? Sim Nossa A Evelyn e... Ai, quando eu falei É a nascimento É a Bianca É isso, galera Isso é o Rodrigo ali É isso E aqui as meninas Não quero ser processada Então não vou mostrar Mas é isso Elas estão falando do presidente Agora elas estão fingindo Que sabem jogar bola Aqui, né? Eu falei, Isa Isso E a gente só olhando Vai, Bia Ó, você vê? Você vê? Muito chiques Olha o passe no meio Nossa Ih, tirou E enquanto elas estão fingindo Elas estão mostrando Como é que se joga Entendeu? E é isso Parabéns, meninas da peneira, viu? Vamos ver agora a peneira Como que é Tchau 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 Tchau